Deputado Coronel Tadeu, deputado, qual é a importância desse ato de filiação em São José do Rio Preto e região? Olha, o PSL está fazendo um evento de filiação nacional no estado de São Paulo, em quase todos os municípios. Eu estou aqui ao lado do presidente do diretório municipal em São José do Rio Preto, que é uma cidade grande, uma região próspera. Nós temos 92 municípios e precisamos trazer o maior número de filiados para fazer com que o PSL seja grande mesmo, como saiu das eleições. Saímos com quase 52 deputados federais e inúmeros deputados estaduais, 4 senadores e o presidente da república, o Jair Bolsonaro. Então agora é hora de trazer o povo do bem para a política do bem. Despertar na população aquele desejo de participar da política, que é o que nós não vínhamos fazendo. A esquerda tomou conta e tomou de verdade pela apatia dos cidadãos brasileiros que ficaram mais ou menos acomodados. Então esse despertar para a política começa com esse evento nacional de filiação. E aqui em São José do Rio Preto nós vamos fazer um partido forte, um partido decente, um partido que vem para trabalhar para o povo de Rio Preto mesmo, em especial falando do município. Mas esse é o espírito que nós vamos levar para todas as cidades. Eu estou aqui participando em Rio Preto desse evento. Inúmeros deputados estão espalhados pelo estado de São Paulo inteiro nesse momento. O senador Major Olímpio, por exemplo, está em Ilha Bela, nesse momento também fazendo evento de filiação. E tantos outros deputados estão espalhados por todas as regiões. Para quê? Para a gente mostrar que o Brasil tem conserto, que tem futuro. E que a gente precisa confiar no presidente pela ousadia dele, pela coragem de enfrentar um sistema corrupto e comunista. E nós estamos aqui para mais do que ajudá-lo, para realmente pegar na enxada mesmo e reconstruir o país. São José do Rio Preto é uma cidade estratégica, vai ter candidato a prefeito. Como é que o PSL está trabalhando isso nacionalmente e de maneira estadual? Eu diria para você o seguinte, a ideia é nós lançarmos 5.570 candidatos a prefeitos. Essa é a ideia. Só que o tempo vai dizer para a gente aonde nós vamos conseguir lançar e onde nós não vamos conseguir lançar. Então, em princípio, a filosofia do presidente nacional, o deputado Luciano Bivar, do senador Major Olímpio aqui pelo estado de São Paulo e de todos os deputados estaduais e federais, é lançar prefeito em todos os municípios. Possivelmente tenhamos algum impedimento ou algum ajuste político em um ou outro município. Mas a ideia continua firme mesmo. A questão da chapa pura, o senhor acha que é viável lançar vice e prefeito do PSL sem aliados políticos? Sim, essa é a primeira opção. Só que na política você não pode falar em apenas uma opção e não abrir mão de algumas coisas. Então, possa ser que aconteçam algumas composições, sim, mas elas serão criteriosamente avaliadas. Quais são os pré-candidatos em São José do Rio Preto? Eu tô falando com um aqui, ó. Pra mim é meu pré-candidato, né? Pra mim é meu pré-candidato. Mas pode ser que surjam outros nomes também, né? Você conhece algum outro nome que pode citar também? Nesse momento, não. Nesse momento, por enquanto, eu tô ficando aqui com o meu amigo Paulo Bassan mesmo. Tudo depende de pesquisa eleitoral. Nós não podemos ser amadores na política. Quem tá do outro lado é profissional e nós temos que fazer um jogo profissional, conhecer muito bem das regras pra que a gente possa sair vitorioso. E, às vezes, a vitória não significa alcançar a prefeitura. De repente, é fazer uma boa base política com vereadores e isso pode ser também uma vitória. Então, a política tem vários cantos e a gente precisa conhecer todos eles. A PSL vai depender exclusivamente na próxima eleição da imagem, da figura do Bolsonaro? Sim. Como trabalha isso? O maior ícone do partido hoje é o nosso presidente. Tanto é que, hoje, ele está onde? Hoje à noite, inclusive, em Barretos. Está no Rio de Janeiro, nesse momento, né? E daqui a pouco, por volta das oito horas, ele estará em Barretos. Ele vai começar a botar o pé na estrada mesmo, porque ele é o nosso maior patrimônio, é o nosso maior cabo eleitoral e já disse que vai participar das eleições de 2020. Ele tá em campanha, então? Já tá em campanha? Pra 2020 e 2022. Pra as duas. E o governo? Não é ruim isso pro governo? Não, não. Não se misturam as coisas. O governo, ele está calcado numa equipe excelente de ministros, de secretários, de pessoas comprometidas. Os resultados começam a aparecer e já começam a assustar, porque tá sendo feito tanta coisa em tão pouco tempo, coisa que nós nunca tínhamos visto. estradas que estavam paradas há 20 anos, ministro Tarcísio tá botando os carros pra rodar em cima dela. Aqui em Rio Preto nós tínhamos uma obra parada aqui do lado, que é a transbrasiliana, que tá aí, tava emperrada, emperrada, emperrada. E se Deus quiser nós vamos conseguir fazer essa obra andar em pouco tempo também. Então é pelo Brasil inteiro, a agricultura com os seus fomentos, os seus incentivos, programa Safra, a educação agora com a escola cívico-militar. Pra moralizar um pouquinho a escola, né? Chega de ideologia, chega de ideologia partidária dentro de escola, universidade, faculdade, colégios, fazendo a cabeça das nossas crianças. Pela saúde, ministro Mandetta vem desenvolvendo um trabalho fantástico, fazendo o dinheiro aparecer onde ele tinha sumido. Exemplo, o estado de Minas Gerais, quebrada a saúde do estado de Minas Gerais, sem dinheiro pra absolutamente nada. E São Paulo tendo que socorrer os nossos irmãos mineiros, como em Campinas, Ribeirão Preto, em Dayatuba, que são centros médicos fortes, pra recepcionar os mineiros. E agora a saúde lá começa a andar. Nos estados do Nordeste, a água aparecendo, do nada não, a água existia. É que não tinha vontade política de tirar a água do solo, agora tem. Então exemplos não faltam pra eu citar pra você de como as coisas estão andando bem. Inclusive, a verba pra BR, ela acaba em setembro. O senhor esteve com o prefeito Edinho Araújo, em Brasília. Inclusive com o Bolsonaro também, o senhor também participou em reunião com o Bolsonaro. Vai evoluir essa questão, essa obra vai parar, o que significa isso, paralisar essa obra. Já teve o remanejamento de verbas pelo DENIT, como é que isso está sendo tratado? São 50 milhões pra esse ano e 40 pro ano que vem, se não me engano, ou o inverso, que nós vamos conseguir a liberação desses recursos. Não é nem a questão da obra, a obra é muito importante, mas são 400 famílias que dependem daquele emprego. Caso esse dinheiro não venha, serão demitidos 400 funcionários. Por isso a nossa luta lá em Brasília, pra que realmente se libere esses 50 milhões, pra que a obra não pare e traga um benefício tremendo pro Ação José do Rio Preto e toda a região. Essa semana o PSL teve uma baixa do Alexandre Frota, que inclusive já foi pro PSDB. Como é que isso foi tratado internamente no partido? Como é que vocês avaliam essa baixa? Pra mim não é baixa, é reforço. Porque o Frota tava atrapalhando. Então normalmente é melhor jogar com 10 do que com 11 e um jogador manco. Ele atrapalha. Então o Frota realmente se perdeu politicamente no meio do caminho. É meu amigo, desejo sucesso pra ele na sua nova empreitada política. Mas pra nós realmente ele nos incomodou bastante com as suas declarações. Nenhum de nós merecia aquelas declarações. Todos nós fomos muito amigos dele, afáveis com ele o tempo inteiro. E não merecíamos uma palavra sequer do que ele disse. Ele poderia ter sido mais contido no PSL. Então pra nós o PSL ganha com a saída dele, com aquele comportamento que ele vinha adotando. Legal. Obrigado. Deputado Coronel Tadeu, deputado, qual que a importância desse ato de filiação em São José do Rio Preto e região? Olha, o PSL está fazendo um evento de filiação nacional. No estado de São Paulo, em quase todos os municípios. Eu estou aqui ao lado do presidente do diretório municipal em São José do Rio Preto. Tem uma cidade grande, uma região próspera. Nós temos 92 municípios e precisamos trazer o maior número de filiados para fazer com que o PSL seja grande mesmo, como saiu das eleições. Saímos com quase 52 deputados federais, inúmeros deputados estaduais, quatro senadores e o presidente da república, o Jair Bolsonaro. Então agora é hora de trazer o povo do bem para a política do bem. Despertar na população aquele desejo de participar da política, que é o que nós não vínhamos fazendo. A esquerda tomou conta e tomou de verdade pela apatia dos cidadãos brasileiros que ficaram mais ou menos acomodados. Então esse despertar para a política começa com esse evento nacional de filiação. E aqui em São José do Rio Preto nós vamos fazer um partido forte, um partido decente, um partido que vem para trabalhar para o povo de Rio Preto mesmo, em especial falando do município. Mas esse é o espírito que nós vamos levar para todas as cidades. Eu estou aqui participando em Rio Preto desse evento. Inúmeros deputados estão espalhados pelo estado de São Paulo inteiro nesse momento. O senador major Olímpio, por exemplo, está em Ilha Bela, nesse momento também fazendo evento de filiação. E tantos outros deputados estão espalhados por todas as regiões. Para quê? Para a gente mostrar que o Brasil tem conserto, que tem futuro e que a gente precisa confiar no presidente pela ousadia dele, pela coragem de enfrentar um sistema corrupto e comunista. E nós estamos aqui para mais do que ajudá-lo, para realmente pegar na enxada mesmo e reconstruir o país. São José do Rio Preto é uma cidade estratégica, vai ter que andar para prefeito. Como é que o PSL está trabalhando nisso nacionalmente e de maneira estadual? Eu diria para você o seguinte, a ideia é nós lançarmos 5.570 candidatos a prefeitos. Essa é a ideia. Só que o tempo vai dizer para a gente aonde nós vamos conseguir lançar e onde nós não vamos conseguir lançar. Então, em princípio, a filosofia do presidente nacional, o deputado Luciano Bivar, do senador major Olímpio aqui pelo estado de São Paulo e de todos os deputados estaduais e federais, é lançar prefeito em todos os municípios. Possivelmente tenhamos algum impedimento ou algum ajuste político em um ou outro município. Mas a ideia continua firme mesmo. A questão da chapa pura, o senhor acha que é viável lançar vice e prefeito do PSL sem aliados políticos? Sim, essa é a primeira opção. Só que na política você não pode falar em apenas uma opção e não abrir mão de algumas coisas. Então, possa ser que aconteçam algumas composições, sim, mas elas serão criteriosamente avaliadas. Quais são os pré-candidatos que são do Rio Preto? Eu estou falando com um aqui. Para mim é meu pré-candidato. Para mim é meu pré-candidato. Mas pode ser que surjam outros nomes também. Você conhece algum outro nome que pode citar também? Nesse momento, não. Nesse momento, por enquanto, eu estou ficando aqui com o meu amigo Paulo Bassan mesmo. Tudo depende de pesquisa eleitoral. Nós não podemos ser amadores na política. Quem está do outro lado é profissional. Nós temos que fazer um jogo profissional, conhecer muito bem das regras para que a gente possa sair vitorioso. E, às vezes, a vitória não significa alcançar a prefeitura. De repente, é fazer uma boa base política com vereadores. Isso pode ser também uma vitória. Então, a política tem vários cantos e a gente precisa conhecer todos eles. A PSL vai depender exclusivamente na próxima eleição da imagem, da figura do Bolsonaro? Sim. Como trabalha isso? O maior ícone do partido hoje é o nosso presidente. Tanto é que hoje ele está onde? Hoje à noite, inclusive, em Barretos. Está no Rio de Janeiro nesse momento. E daqui a pouco, por volta das oito horas, ele estará em Barretos. Ele vai começar a botar o pé na estrada mesmo porque ele é o nosso maior patrimônio, o nosso maior cabo eleitoral. E já disse que vai participar das eleições de 2020. Ele está em campanha, então? Já está em campanha? Para 2020 e 2022. Para as duas. E o governo? Não é ruim isso para o governo? Não, não se misturam as coisas. O governo está calcado numa equipe excelente de ministros, de secretários, de pessoas comprometidas. Os resultados começam a aparecer e já começam a assustar porque está sendo feito tanta coisa em tão pouco tempo, coisa que nós nunca tínhamos visto. Estradas que estavam paradas há 20 anos, o ministro Tarcísio está botando os carros para rodar em cima dela. Aqui em Rio Preto nós tínhamos uma obra parada aqui do lado, que é a transbrasiliana, que estava emperrada, emperrada, emperrada. E se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer essa obra andar em pouco tempo também. Então é pelo Brasil inteiro, a agricultura com os seus fomentos, os seus incentivos, o programa Safra, a educação agora com a escola cívico-militar, para moralizar um pouquinho a escola, né? Chega de ideologia, chega de ideologia partidária dentro de escola, universidade, faculdade, colégios, fazendo a cabeça das nossas crianças. Pela saúde, o ministro Mandetta vem se envolvendo um trabalho fantástico, fazendo o dinheiro aparecer onde ele tinha sumido. Exemplo, o estado de Minas Gerais, quebrada a saúde do estado de Minas Gerais, sem dinheiro para absolutamente nada. E São Paulo tendo que socorrer os nossos irmãos mineiros, como em Campinas, Ribeirão Preto, em Dayatuba, que são os centros médicos fortes, para recepcionar os mineiros. E agora a saúde lá começa a andar. Nos estados do Nordeste, a água aparecendo, pô, do nada não, a água existia. É que não tinha vontade política de tirar a água do solo. Agora tem. Então exemplos não faltam para eu citar para você de como as coisas estão andando bem. Inclusive, a verba para a BR, ela acaba em setembro. O senhor esteve com o prefeito Edinho Araújo, em Brasília. Inclusive com o Bolsonaro também, o senhor também participou em reunião com o Bolsonaro. Vai evoluir essa questão? Essa obra vai parar? O que significa isso? Paralisar essa obra? Já teve o remanejamento de verbas pelo DENIT? Como é que isso está sendo tratado? São 50 milhões para este ano e 40 para o ano que vem, se não me engano. Ou o inverso, que nós vamos conseguir a liberação desses recursos. Não é nem a questão da obra. A obra é muito importante, mas são 400 famílias que dependem daquele emprego. Caso esse dinheiro não venha, serão demitidos 400 funcionários. Por isso a nossa luta lá em Brasília, para que realmente se libere esses 50 milhões, para que a obra não pare e traga um benefício tremendo para o São José do Rio Preto e toda a região. Essa semana o PSL teve uma baixa do Alexandre Frota, que inclusive já foi para o PSDB. Como é que isso foi tratado internamente no partido? Como é que vocês avaliam essa baixa? Para mim não é baixa, é reforço. Porque o Frota estava atrapalhando. Então no momento é melhor jogar com 10 do que com 11 e um jogador manco. Ele atrapalha. Então o Frota realmente se perdeu politicamente no meio do caminho. É meu amigo, desejo sucesso para ele na sua nova empreitada política. Mas para nós realmente ele nos incomodou bastante com as suas declarações. Nenhum de nós merecia aquelas declarações. Todos nós fomos muito amigos dele, afáveis com ele o tempo inteiro. E não merecíamos uma palavra sequer do que ele disse. Ele poderia ter sido mais contido no PSL. Então para nós o PSL ganha com a saída dele, com aquele comportamento que ele vinha adotando. Legal. Obrigado. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.